O meu chute é que é o Foxtrot, hein? Eu acho que é o Marginal. Eu acho que é Foxtrot. Eu tô achando que é o Willian. Esse é o último round. Eu tô achando que é o Hammer, o Lampião e o Willian. Não. Caralho, Marginal. Diz logo, eu tô achando que é todo mundo. Quem que você é, Marginal? Quem que você é? Não, quem que você é, Marginal? Não, não, na moral, quem que você é? Quem que você é? Fala aí. Fala aí. Eu vou falar quem eu sou. Sim, fala. Eu vou falar quem eu sou. Tá. O cara pode me matar no meio, mas você me paga 50 reais se eu não for o murder? Não, eu só quero saber quem você é. Quem que você é? Você não vai fazer essa aposta? Eu acho que é o Marginal. Eu acho que é o Marginal. Eu acho que é o Penúltimo Round. Era o... Não, não, não. Eu só queria saber quem que o Marginal é. Por que você quer saber quem eu sou? É. Só quero saber quem você é. Mas por que você quer saber quem eu sou? É, só quero saber, velho. Qual é o seu nome? Vou ficar seguindo você, então. Eu já morro do Índia Verde. O Índia Verde morreu. O Índia Verde morreu. Mas por que o Marginal? O Lampião tá morto? O Lampião tá morto. É do Índia Verde. O Lampião foi o cara que morreu. Então por que você não tá pegando o item? Pega item. Pega item. Aí ó, tem um item ali. Você não pegou por quê? Sai o whisky. Sai o whisky. Ali ó. Pega o item ali. Dá licença, vou pegar, vou pegar. Peguei. Ah, pegou. Então muito bom. Falta dois itens pra pegar. Não falta dois itens. Que mentira. Você não pegou item nenhum até agora. Toma dois itens, cara. Olha, o cara não sabe nem mentir, velho. Falta, velho. Falta. Dois itens. Dois itens e eu mato com alguém. Eu mato alguém. Olha isso. O cara se entregando, velho. Não, eu mato mesmo. E você vai ser o primeiro da lista. Não, você já matou o Lampião como índia. Pera, não. O Índia morreu sozinho lá. Ah, morreu sozinho? Hum. Quem é que pegou o item agora? Eu preciso de dois itens só, mano. Eu não acho. Quem pegou o item agora? Tem. Não sei eu. É o Eko. Ah, mano. A faca não foi, velho. Viu, cuzão? Falei que não era eu. E outra? Eu tava com dois itens lá. Feito. Eu pego o item agora e eu peguei. E o Eko me seguindo. Eu falei, tá bom. Vamos aqui, mano. Ah, caralho. Não passo. Eu vou falar um negócio pra vocês. Agradeço a Deus por ter conhecido vocês. Sabia? Que isso? Não. Que fofo. Quer dar o cu, com certeza. Não. Eu fazia live. Eu fazia live muito sozinho, às vezes. Sabia? Ah, que fofo. Sério, enquanto eu fui numa cozinha pegar comida, eu fiquei pensando. Mano. Tá, cala a boca, Cebola. Vamos pro café. Vamos pro café. Luana, eu te amo também, cara. É, é só que eu amo. Eu te amo. Tem muita caixa aqui, na moral. É desses vagabundo. Não foge com as caixas aí, não, por favor. Qual que é o botão? Aperta pra eles fazerem barulho mesmo. F3. F3? Você tá fazendo, velho, aqui. É você ou o William? Não. Não quer dizer, é onde? É o Lampião. 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 Gente, o que você tá fazendo, velho? Eu tô fazendo o quê? Tô escondido. Ah, então é o William aqui que tá fazendo merda aqui. Dá um pulo pra ver se tá aqui. Não dá, não dá pra dar pra pular. Tô fazendo um esquema maroto aqui. Cadê esse escuzão, mano? Vocês tão quebrando o mapa inteiro, né? Só dá pra ouvir, velho. Ó, desceu a escada, subiu a escada, atirou de 12. Desceu mais uma escada. Agora eu já não vejo ninguém. Ah, filha de uma puta, velho. Opa. Nossa, velho. Nossa, velho. Eu tô tentando clicar na boneca que tava ali. O cara roubou, velho. Onde você matou? Nessa sala aí, velho. Ele nem viu, velho. Ele só entrou na sala e atirou. Eu vi o abajur voando. Falei, hum, tô com cinco de vida. Dane-se. Bum. Caralho. Opa, tudo bem, Marginal? Como que tá a família? Como tá a família? É, só pergunto isso. Boneca no chão. Onde ele tá, rapaz? Como é que tá? Como é que tá? Ah, te achei, Lampião. Lampião tá em choque. Ó, olha onde ele tá, Cebola. Onde ele tá, ó. Oi. Observe. Observe o momento que ele tiver... Ó, eu vou dar uma chance pro Lampião sair fora. Uma chance. Uma chance só. Certo. Eu vou contar cinco, quatro, três, dois, um... Eu sei que você é a caça, Lampião. Tava bugada, Lampião. Eu sabia que eu sabia que eu ia. Tava bugada lá, Lampião, porra. Tava, tava bugada, tipo... Por que você não me fala, porra? Não, não, pra mim não tava, pra mim não tava. Ele tava no meu time, Renner. Pra mim tava torto. Não, era a caixa. Renner, você... Renner, você é do meu time. Por que você não me avisou? Mas eles tavam do lado de você, você tá em choque, tipo... Você tava... Ah, eu pensei que ele era o bonito. Não, eu não tava em choque. Tava, tava em choque. Pra mim ele tava ventando, ó. Olhando outra coisa, tá ligado? Pudeu. Vamos organizar essas paradas aí, né? Ó, só pra explicar pra galera. Eu tô vendo tudo torto do meu boneco. Mas os cara vê normal, tá ligado? Os cara vê retinho. Então por que o meu tava torto então? Não, o seu tava normal pra mim. É, o seu tava normal pra mim. Eu tava vendo você normal no chão. Aqui em cima não tem ninguém. Em cima não tem ninguém. E por que o Renner falou que tava bugadaço? Ah, o Lopeão é drogado. O Lopeão não. O Renner é drogado. Ele usa LSD. Tá, tá aqui, ó. Ó, do quarto. Vem no quarto, vem no quarto. No quarto tem gente. Caraca. No quarto tem gente. Com certeza tem gente. Fecha a porta, fecha a porta. Eu buguei. Caralho. Matei. Boa. E esse colchão aqui voando? A gente não tem... Calma aí. Caralho, eu deslizo aqui que gostoso. Ah não, eu travei. Eu travei. Eu não consigo sair daqui. Eu não consigo. Eu não acredito que eu não consigo sair daqui. Eu travei, velho. Que nem um gordo. Que nem um gordo. Mano, juro que você, velho. Pula. Eu não acredito. Mano, eu vou manter o Poker Face. Eu vou manter o Poker Face aqui. Não tô nem aí. Ele tá bugado, gente. Ele tá bugado, gente. Pera aí. Pera aí, pera aí. Lampião, vem cá. Vem aqui, Lampião. No banheiro. Vem aqui. Lampião, vem cá. Vem no banheiro. Desce aqui. Desce aqui, Lampião. Eu não acredito que eu pudei aqui, gente. Lampião, vem aqui embaixo. No banheiro. Do lado da sala. Vem. Vem. Vem me explicar o que é isso daqui, Lampião. Por que que tem uma banheira entalada? Não, não sou eu. Não, não sou eu. Não, calma aí. Vamos analisar. Aqui é uma banheira. Ó. Uma banheira normal. Uma casa... Minam moral. Eu tenho que trabalhar aqui. Gente, gente. Me dá um monte de... Calma, calma. Eu vou deixar analisar, caralho. Bem. É uma máquina de lavar na banheira. É uma máquina de lavar na banheira, né? Quando estiver na banheira. É uma máquina de lavar de espécie rara, Lampião. Espécie rara aqui, ó. Rá alguém por aqui, ó. Não, não vai dar líquido para ele, não, velho. Mata ele. Mata. Mata. Isso. É, velho. Não dá boi, não. Ó, a gente está perdendo tempo. Quem que falta? Falta o... O Cebola. Falta o Cebola. Uhul. Esse aí no canto não tem ninguém. Não, não é. Não, tenta movimentar, Lampião. É mais fácil primeiro pegar aqui. Mas a música está saindo daqui. Ele está por aqui. Tinha música? Não está ouvindo, não, velho. Você é boa lá. Desine e baixa também, Lampião. Boa, Lampião. Dê, 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 dê.